Sabe o que eu fico puto? Camarada me bota no grupo aí agora de Nova Iguaçu Aí bota três camaradas no grupo Que fazem faculdade lá com a gente E uma puta de Nova Iguaçu Aí perguntaram onde eu tava, falei que tava no recreio Não, não, você faz o seguinte Você vem pra cá agora Porque tem uma mulher muito gostosa Ela tá aqui no grupo e ela cobra 300 reais por hora Eu falei, oi? 300, vem Leandro, vem com vontade Que é 300 por hora Falei, mano, por 300 reais por hora Eu passo ali na Praça Paris, ali na Lapa E boto 82 travestis dentro do carro Com a porra de um peito grande Pá caralho, meu irmão, a bunda enorme Eu dirigi no espiroca, tudo batendo na minha cabeça Travesti, tudo eufórico Pá caralho, gritando Sou o rei com 300 reais, pô Caralho, 300 reais eu vou fazer o seguinte Manda-me lá embora que eu vou aí dar o cu pra vocês, pô Não tem ideia 300 reais, ela vai dar cu? Não vai Eu vou dar 300 reais de cu E vou sair daí São quantos vocês? Três? Então Vou sair com mil reais Caralho, o nego tá brincando, filho O nego tá pensando que essa porra é assim Ah não, vem que é 300 Caralho, o nego tá dando na rua de graça, filho O nego tá fudendo igual um mendigo na rua Tu sai da igreja, pega o meu irmãozinho Irmão, pai do senhor, chega aí Vá, ó É assim que tá Aí o nego quer 300 Tomar no cu, né? A gente tem que ser muito otário, pô Tchau Tchau